Hoje eu vou levar você para conhecer a Cakes and Bubbles, situada na Regente Street, localizada no Hotel Café Royal nº 70, bem próximo a Piccadilly Circus. Para quem gosta de champanhe e cheesecake, o lugar certo é aqui, Cakes and Bubbles, de Albert Adria. E eu vou mostrar para você. Vamos lá, vamos experimentar essa delícia. Albert Adria Acosta é um chefe espanhol. Foi ele o chefe de pastelaria do El Bulli e Roses, na Costa Brava. E o carro-chefe deste lugar é o cheesecake, que é feito com queijo barondo e gordo. A pele é feita de avelã e chocolate branco e é acompanhado pelo caseiro Sable Breton. O queijo barondo é um queijo cremoso e amadurecido da família Brie, feito a partir de leite da vaca Montilliar, não pasteurizado. E Sable significa areia em francês. E isso é devido à textura quebradiça de pão curto, original da região da Bretanha. O valor desse pequeno cheesecake é de 12 libras, mas vale a pena. O dia de Adria foi eleito como melhor patisseria chefe no ano de 2015. A família Adria, eles são realmente grandes chefes, são premiados no mundo inteiro. O irmão Adria já foi considerado o melhor do mundo, além de ter feito museu, exposições, porque ele inovou a gastronomia com a gastronomia molecular, que é incrível. São ideias fascinantes e as moléculas vêm combinadas uma com a outra. Por exemplo, eu já ouvi falar que a molécula do chocolate branco combina absolutamente perfeito com caviar. As pessoas vêm aqui para degustar o cheesecake com o champanhe. Mas eu escolhi este chocolate quente de Albert com algumas especiarias. Não é um champanhe, mas esse chocolate do Albert de Adria com temperos. Mas eu escolhi esse chocolate.